E é o seu vencedor, Vídeo. É o vencedor, Vídeo. Zanê! Zanê! Vamos, vim! Vídeo! Neveu, meina disse. Foi um jogo mais difícil, acho que não sei o que dizer, não é incrível. Foi um jogo mais difícil, não é incrível, não é incrível. Foi um jogo mais difícil, não é incrível, não é incrível, não é incrível, não é incrível. Foi um jogo mais difícil, não é incrível, não é incrível, não é incrível, não é incrível, não é incrível. Foi um jogo mais difícil, 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 não é incrível. É incrível. Foi um jogo mais difícil, não é incrível. 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 Amém! 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 Amém!